E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Como Você Pra Ver Seis Estamos aqui pra mais um vídeo de Pessoa Melita 9-9 Pra eu mostrar pra vocês como fazer o novo puzzle, tá? Que vai tá te dando aí o ticket roxo Galera, realmente muito importante É, veja o vídeo inteiro pra você saber, mano, cada passo, beleza? Então, mas, ó, já vai se inscrevendo, deixa o like e compartilha pros seus amigos, tá? Então, ó, a gente vai primeiramente vir aqui, coloca aqui, knock, knock, beleza? Aí, sei lá, mano, você pode tá vindo com autoclique aqui, tá ligado? Eu acho que eu tô com autoclique, então vou tá colocando aqui Só pra mostrar pra vocês que, tipo, teve... Vai ter uma hora que o Preston que sai daqui Ele vai tá falando um código, tá ligado? E aí é isso, né? É simplesmente isso Agora a gente tem que ver aí, mano, qual a hora que o Preston vai sair Bem, ele não tá querendo sair, beleza? Mas o que a gente vai tá fazendo, galera? É, pelo que eu sei, não precisa pegar esse negócio aí do Preston Tá ligado? A gente vai tá indo para essa área aqui, ó Pera aí, mano, deixa eu ver aqui Pra essa área aqui, galera É, perto do Rebirth, tá ligado? Terceiro Rebirth, beleza? Aí, mano, aqui, galera, ó Presta muita atenção Que aí eu vou tá colocando o som também Pra vocês verem aqui, beleza? Mas, ó, basicamente a gente vai tá apertando no 5 Aqui, beleza? Aí a gente já vai pro próximo aqui, ó Já aperta no 3, beleza? Que tá bem aqui Aperta agora no... Ah, pera, não é aqui É aqui, ó A gente aperta no 2, tá? E aí, aqui a gente aperta no 4, tá? E aí vai tá liberando aqui a passagem que foi revelada O que que é essa passagem? Passagem A passagem fica aqui no... No pirata Ou na pirâmide, beleza? Ó, então a gente vai colocar aqui pirâmide Desert pyramids, beleza? Vamos lá, então Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Aí a gente entra, beleza? Ó, como vocês podem ver A passagem lá no fundo tá liberada, tá? Como vocês podem ver, beleza? Então a gente vai fazer o parcozinho aqui, né, ó Vamos lá Beleza Ok, esperar aqui, tá? Ó, vamos lá Passando, passando aqui, beleza? Ó, vamos embora Beleza Aí agora é só cair aqui Entrar no portal, beleza? E aí, quando você for vir aqui, mano Nesse bicho dourado Ele vai tá falando aqui Só futuramente E aí você clica aqui em home Tá, galera? E aí, o que que você vai fazer agora? Presta muita atenção aqui, tá? Agora, galera Você vai ter que encostar em todos os bonecos de neve, tá? Então a gente vai começar primeiro aqui Mente Pela snow town, beleza? Snow mental, tá? Então, beleza? Vocês vêm aqui, ó Vêm aqui Clica Clica nos nariz, beleza? Ó, clicando nos nariz Ok, ó Clica 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 Beleza? Ó, clica Clica em todos, tá? Clica em todos Não esqueça de nenhum Beleza? Então, ok Aí, ó Aqui pra cima tem ainda Beleza? Ó, então a gente Clica 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 E clica Beleza? Aí do outro lado do mapa Aqui da área tem Clica 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 Beleza? Aí vem aqui Clica também Clica Ok Aí a gente passando aqui, mano Se eu não me engano Vai ter aonde? Talvez nessa snow village Tenha, né? Então a gente vai vir aqui E vai vir aqui É aqui mesmo, mano Então a gente vai vir aqui, ó Clica no bonequinho De neve Clica Beleza? Aí aqui atrás da casa Vai ter outro Tá, ó Vamos lá Opa Clica Beleza? Ahn Aí, beleza Aqui já acabou Aí a gente vai ir pra Essa parte aqui, mano Da frente, tá? Que vai ter mais Este daqui Então a gente clica Beleza? E aqui, ó Aí a gente também vai estar Clicando Beleza? Clicou Agora a gente vai estar vindo Nessa parte aqui da frente Que tem os skis ali, tá? As pastas O negocinho lá Clica nesse E Clica nesse Beleza? Então, ó A passagem foi aberta Então a gente vai estar vindo E voltando Pra pirâmide Beleza? Vamos embora Então agora o que a gente vai fazer É entrar aqui na área, tá? Vai vir aqui Fazer o parco de boas Tá, galera? Ó Vamos lá Ok Super de boas, né, mano? Como sempre Beleza Mano, meu medo De morrer aqui É muito grande Tá ligado? Mas beleza Beleza? Passamos Já vamos entrar aqui no portal Aqui, tá? E pronto, galera Aí a gente vem aqui Bem de boas Como se pode ver Deu uma mensagem ali Eu acabei não lendo Porque eu acabei Clicando bem na frente Mas beleza Depois desse passo aqui, galera A gente pode estar saindo da pirâmide Ok? Beleza, galera Depois saindo aqui, mano Da pirâmide O que a gente vai ter que fazer? Beleza? Saindo da pirâmide, galera A gente vai continuar reto Até achar essa casa Que tem uns gatos E um cachorro na frente, tá? E aí, depois Você vai estar achando Meio que um pedacinho Tá ligado? De madeira E aí você vai estar clicando Nesse pedaço Ele não vai fazer nenhuma animação Vai fazer nada Beleza? Mas, ok A gente clicou E agora a gente vai estar indo Para a área chamada Vulcano A área 43 Beleza? Vamos lá Indo para a área 43 E aí Nessa parte aí, mano Da frente Onde tem Meio que duas costelas Pelo que parece Você vai estar clicando Naquele negocinho ali Quase invisível E ele vai fazer Meio que uma Uma animaçãozinha Acendendo Agora, galera A gente vai precisar Teleportar Para o World 2 Sim, você precisa ter O Tech World liberado Inteiro Para estar podendo Fazer Esse puzzle Beleza? Então, ok Está sendo teleportado Aqui, mano Para o Tech World 2 Tá? E agora, galera É muito importante Você ver isso A gente vai precisar Ir nessa área de lava Aí Vai vir nesse Nesse canto Tá? E aí vai ter Meio que essa caixinha De som Você É... Você pode estar ouvindo Um barulho saindo dela Presta muita atenção Então, beleza Você clica na caixinha De som Tá, galera Beleza? Agora a gente vai estar Vindo nessa segunda área Beleza? Que é um monte de neon E a gente vai procurar Essa pedrinha aí, ó Que está na frente Ela vai fazer um barulho Vai também fazer Meio que essa mensagem Aí na tela All Rock Agora, galera A gente vai estar Indo para BeatStream Que se não me engano É a quarta área Do jogo E aí a gente vai procurar Do outro lado Beleza? Não esse daí Do outro lado Vai ter meio que Uma pedrinha Em cima Olha só, mano Que legal Beleza? Então, a gente clica nela Vai dar também All Rock Beleza? E agora a gente vai ir Para a ilha 110 Tá? Que é de novo Essa daí A de lava Tá? E agora a gente vai procurar Uma pedra grande Que fica bem no começo Da ilha Tá? Que é Aquelas duas primeiras ali Só que eu não tinha visto Beleza? Ó É agora, ó Vou ir lá Olha de novo, ó É essa pedra aí De baixo Tá, galera? A gente vai precisar Clicar nessa daí Beleza? Então, a gente clica Dá o All Rock De novo Beleza? E agora a gente vai estar Indo nessa ilha O Ruins Desert Né? Então, beleza A gente chegando nessa ilha A gente vai ir Para trás do portal Beleza? A gente pode ver Essas duas pedrinhas aí Tá? Então é só clicar Que vai dar o All Rock De novo Beleza, galera? E já a próxima ilha aqui Galera É essa Falout Aí, beleza? Então a gente vai Chega aqui Beleza? E a gente vai procurar Meio que uma pedra Pra cima, né? Então eu procuro aí Na verdade é essa pedra Que tá com a planta Ok? Então, beleza A gente clica Ok? Aquela pedra ali Que tava com a planta Beleza? Você fica bem de olho No meu mouse, tá? Por causa que realmente É muito importante Na hora de aparecer o Rock Aí, beleza A gente vai pra essa Ruboit aqui também Que é bem na frente Onde tem um baú, tá? De tech A gente vai pra trás dele Beleza? E aí a gente pode ver Meio que aquelas pedrinhas Perto da planta ali Então a gente vai lá E clica, beleza? Que aparece de novo A mensagem Depois disso A gente vai tá indo Nessa daí Que eu cliquei Tá tudo aí na tela Beleza, galera? Não vou ficar falando o nome Mas é essa daí Que tem uma praia, tá? Então a gente vai procurar Meio que por uma pedra De novo, beleza? Que é essa daí Que vocês estão vendo Agora a gente vai tá Clicando nela Ela vai desaparecer E vai tá aparecendo uma concha Olha só, mano Que legal, velho Mas beleza Apareceu uma concha Ok, galera Aqui, pelo que eu sei Já terminou E agora a gente vai tá indo Nesse guarda-chuva Aqui nessa área Beleza? Olha só Vai tá meio que um nome Zum, zum, zum Aí você vai tá Clicando, beleza? Que vai dar essa mensagem aí Olha só, mano Que legal, tá? Então realmente é muito importante Você fazer essas paradas aí Beleza, galera? E agora a gente vai tá Teleportando pra União Mine Tá? E aí, beleza A gente teleporta aqui pra União Mine Beleza, ó Overboard Obby A gente entra, ok? E aí, embaixo dessa área Se vocês forem perceber Né? Vai ter meio que um Sei lá Uma cópia dela A gente vai lá De Overboard Cai, beleza? E clica no preto E aí a gente ganha aí O Mystery Ticket Então é dessa forma Que ganha o Mystery Ticket Eu recomendo você ir Fazer Quando você ver esse vídeo Fazer muito, muito rápido Tá, como vocês viram Acabei de pegar, né? O Ticket aí, beleza? Vamos ver aqui, mano No meu inventário Ok? Vou tá clicando nele Não acontece nada, tá? O melhor de se fazer, galera O que, pelo menos Eu acho Pode ser vender, né? Mas também a gente A gente não sabe Por que o Preston Tá fazendo isso Vai que cada um Ticket desse É um hug futuramente Você pode estar trocando Por um hug, tá ligado? É uma parada assim, mano Que a gente tem que parar E pensar, né, velho? E não sair vendendo E eu realmente Não sei o que é Tá? É... Isso daí, beleza? Mas é isso, mano Tá aí o tutorial, beleza? De como pegar Um novo ticket aí, beleza? Então já se inscreve Deixa o like Compartilha esse vídeo Pra seus amigos Muito, muito rápido Porque já, já vai acabar E é isso Valeu, seu Luz E fui Tchau, tchau